Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou o Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e frágil Sabedoria e poder Rodar A mim de beber Na água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele, tão pequeno e frágil Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar A mim de beber Da água da fonte da vida Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus, e se duvida Ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Deus Amém